Vejam só, hein? Policiais do Departamento de Defraudações e do COP prenderam um ex-presidiário e apreenderam com ele 16 carteiras de identidade falsas. Para tudo, é demais, viu? Para os meus sais. Olha aí. Danilo Silva Damasceno foi preso em um albergue situado aqui em Aracaju, na Avenida Maranhão. Ele confessou à polícia que utilizaria cédulas de identidade falsas para obter benefícios junto ao INSS por ser portador de enfermidade e um dos membros superiores. Danilo planejava obter 16 benefícios. É pouco? Pois é, a polícia descobriu esse caso graças a uma denúncia anônima feita para o 181. Material atendido passará por uma perícia e o INSS será contactado para suspender o eventual benefício que tenha sido aí deferido, né? Quem sabe aí se ele não conseguiu. 16 benefícios, minha gente? É demais, né? Enquanto tanta gente aí precisando, passando por perícia, tentando realmente conseguir provar alguma doença, a veracidade não consegue. Aí vem um mala desse, faz 16 carteiras de identidade para poder provar o que não existe. Eita país, viu? Ô Brasil! Viu?